E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 E nesse vídeo eu vou mostrar como farmar bastante comida pra entregar pro Majin Buu e seus filhinhos, ok? Vou mostrar aqui o tanto de comida que eu já tenho Tem comida pra caramba, espero que dê Fiz morto de fome Aqui ó Tem o... Nossa cara, tem muita comida, olha o tanto, cara Só farmando aqui no mapa que nem eu vou mostrar pra vocês É... As comidas que dá mais... Que aumenta mais a barrinha dele, ó É esse peixe aqui, pode ver na descrição, tá vendo, ó Majin Buu ia adorar É... A maçã é mais ou menos Água não é muito bom Cogumelo também não é muito bom Rabanete é bom Ah... Batata doce? Mais ou menos Rabanete? É, muito bom Só pra confirmar Cenoura, mais ou menos Peixe assado ele gosta É... Se não me engano ele gosta de pudim também, ó, tá vendo, ó Ia adorar o pudim Que nem no anime lá que ele briga com o Bills Então... É... Eu vou mostrar os locais que você pode conseguir esses índices, beleza? É... Pudim, geralmente você encontra aqui pela cidade Você encontra no chão Vai ser uma bolinha brilhando, bolinha azul Aí você vai e pega e torce pra ser um pudim, beleza? Agora a gente vai mostrar aqui, ó Aqui geralmente você consegue peixe Aqui na área aqui da casa do Goku, se não me engano Essa área aqui, ó Floresta de bambu Só a gente vir Eu geralmente farmo nessas áreas aqui Por isso que eu tô passando de comida E lá em Namekusei também Que eu vou mostrar lá Ó, você vem aqui, ó Pega esse item Torce pra ser um peixe, ó Peixe assado Dois peixes assados, beleza? É nessas bolinhas azuis que você vai pegando E vai coletando comida Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Às vezes é item, tipo, cápsula de cura De defesa, essas coisas Ó, não tem mais nada Ok Então já pegamos dois peixes aqui Vamos vir aqui na parte da Namekusei, ó Lembrando que essa parte aqui do mapa, ó A parte de bambu aqui Floresta de bambu Mostrar aqui no mapa pra vocês Agora a gente vai subir aqui E vai na parte da Namekusei Bom que tá tudo do lado do outro, tá ligado? Então você vai conseguir bastante comida aqui Até que rápido Vamos vir aqui Cadê, ó Mostrar aqui no mapa Essa parte aqui Deixa eu ver as bolinhas brilhando Aqui, ó Tem uma aqui Vamos torcer pra que seja comida Pega Não, item de restauração Deixa eu ver Geralmente tem na casinha Aqui também, ó Deixa eu ver Não tem na casinha Tem uma aqui Desce Vamos torcer Não, também não é Vamos ver agora Aqui tenho certeza que é Na plantação Vamos ver Ó, batata doce Peguei uma batata doce Aqui em cima também tem, ó Tem uma outra área de plantação Vou mostrar pra vocês Aqui Pegamos mais três batatas doce De vez em quando você pega abanete também A comida aqui é meio aleatória, ok? Agora a gente vai mostrar um outro local Onde você pode conseguir peixe Já podem ver aqueles dois riozinhos ali, ó Só vem aqui Bom que é tudo um do lado do outro Geralmente eu fico só olhando Esses três locais aqui Que eu tô mostrando pra vocês, ó Só pegar aqui Ó Peixe de água salgada Aqui deve ter mais Deixa eu ver Ó, tem aqui Beleza? Só pegar Ó, mais três peixes É E André, tipo Ah, peguei todos os itens Lá pra frente vai ter cogumelo e tal Mas não compensa tanto Que nem vocês viram Na descrição do item André, peguei todos os itens E agora? Como faço pra farmar? Agora você vai ter que enfrentar É Fazer uma batalha qualquer E Depois vai aparecer os itens de novo Aqui no mapa Então é tipo Você faz esse farm É Pega o item Opa, desculpa o corte aqui galera Que tá me chamando aqui em casa Mas enfim Aqui ó Depois que você Pegou todos os itens aqui do cenário É só você fazer qualquer luta Qualquer missão paralela Ou do modo história Aí depois voltar Só basta uma missão E voltar pra essas áreas Que vai estar os itens de novo aqui Beleza? Agora eu vou mostrar Alguns itens na loja Que você precisa entregar Pro carinho na Mekuzei Um carinho que fica plantando Comida lá Que é um outro local bom Pra você fazer este farm Beleza? Vou mostrar aqui ó Loja de itens Mostrar geralmente Os itens que ele pede Ele pede um item Pra melhorar a plantação dele E depois você volta lá E pega comida Depois de uma batalha De uma missão Você volta lá E pega mais comida Geralmente ele pede Esse item aqui ó Cápsula de energia Total M Vamos comprar algumas aqui Tá acabando as minhas já Ele pede esse item Ele pede Que mais? Deixa eu vir aqui Descer, descer Ele pede Esse antídoto Ele pede um M Vamos pegar mais alguns Deixa eu ver O que mais que ele pede A cápsula de restauração De vez em quando ele pede Esse daqui Vamos pegar duas Se não me engano Se não me engano Ele pede mais itens Cápsula média Acho que não É, o resto eu acho que eu já tenho Então geralmente ele pede Ah, ele pede itens de cura também Se não me engano É aqui ó Cápsula de energia M Pegar algumas aqui Tá acabando Então é mais ou menos Esses itens que ele pede Ele pode pedir um item diferente Que eu não mostrei aqui Mas é bem raro Tá ligado? Pra mim pelo menos Vamos lá pra Namekusei então Deixa eu escolher aqui Com o robôzinho Beleza Vamos lá Ele tá aqui Atrás da casa Tá vendo aqui ó Esse carinha Vamos ver se ele vai me dar comida Você pode pegar também roupa Com ele Da raça Namekusei Ó Vamos ver Ele me deu três cenouras Tá vendo? Ok Aí ele vai pedir mais itens Pra dar pra ele Pra ele poder plantar E depois você vem aqui Depois de uma batalha E ele vai te dar mais itens Vai fazendo esse farm infinito Vamos conversar com ele O que ele tá pedindo? Ele tá pedindo um antídoto M Vamos entregar pra ele Comprei na lojinha Beleza Depois que você enfrentar uma batalha Você vem aqui E fala com ele Pega o item E entrega mais um item pra ele E fica nesse ciclo infinito Beleza? Então eu recomendo você Limpar o mapa Naquelas raças que eu mostrei Você pega todos os itens Que tá no chão Vem aqui na Namekusei Faz esse processo Depois você faz uma luta qualquer E volta aqui Faz o farm de novo Beleza? Então é só fazendo isso Então é simples o farm Demora Demora um pouquinho Mas é só você repetir o processo Limpa o cenário lá A parte da cidade Vem aqui Fala com ele Entrega o item E faz uma missão paralela Agora a gente vai na casa Do Majin Buu Vamos entregar comida pra ele Espero que seja comida o suficiente Vamos vir aqui Eu já fiz ele ter Dois Filhinhos Dois Majin Buu pequenininhos Vamos mostrar aqui E pra que André? Pra que que eu devo fazer isso? Pra você poder pegar Mais um ovo Num vídeo do Super Sayajin Lá com o Vegeta Que eu expliquei pra vocês Vídeo anterior Se você não viu Tá aí na descrição É... Você pega mais um ovo Depois que você completa O treinamento com ele Então aqui ó A gente vai entregar comida pra ele E tem que alimentar os baixinhos também E lá você pega um ovo Aqui você pega outro ovo Cada lugar que você teleporta Aquele cenário A nave do Frieza Lá em Namakusei E você pega um ovo Depois que você completa Todas as missões Beleza? Mas vamos focar nesse vídeo aqui Do Majin Buu Ó Vamos entregar peixe pra ele Vamos ver quantos que aumenta a barrinha Um peixe ó Aumenta pouco Vamos ver água Aumenta muito pouco Então vamos entregar bastante aqui Vamos entregar Umas 10 águas Vamos ver quantos que vai aumentar Então eu tô falando ó Demora tá ligado Você Aumentar essas barrinhas Então por isso que tem que fazer um farm Que nem eu fiz aqui ó Tem bastante coisa pra entregar Beleza? Deu Ó Vai nascer o novo Majin Buu pequenininho Parece que ele vai cagar o bichinho E nasceu o azulzinho Beleza? Deixa eu ver quantos que eu tenho Tenho um Dois Três ali Vamos lá Mais um Até esgotar Entrega as águas de uma vez aqui pra Finalizar Cogumelo Maçã Vamos entregar as maçãs Entregar as coisas mais Podrinhas primeiro Opa Opa Duas Opa Mais uma Deu Vamos lá Porque tem que alimentar os filhotes ainda Aí cada Cada Majin Buu pequenininho Dá um item pra você Nasceu mais um Um rosinha Chega Vou ter mais um Eita O molequinho tá Tá frenético Nasceu já correndo Vamos pegar outro aqui Entregar outra comida no caso Entregar todos os peixes de uma vez Entregar dez aqui Ó Aumentou bastante na barrinha Vai os nove Cadê? Quase hein Rabanete não Deixa eu ver uma coisa que ele não ia gostar muito Aqui Cenoura Uma só Mais uma Vamos lá Vamos ver qual é o próximo vai nascer Vai lá caga mais um E nasceu um amarelinho Chega vai nascer mais Vamos lá Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco Vamos lá De novo Deixa eu ver Mais comida Vou entregar o Rabanete aqui pra ele Entregar quinze Aumentou bastante a barrinha Dois Mais dois Agora entregar a cenoura Pronto Vamos ver Qual é a cor do bichinho que vai nascer? Azulzinho claro Opa, acabou Tá vendo? Apareceu Essa interrogação aqui Vamos ver O que ele vai falar Olha lá O Boo ia comer o ovo gigante Que ele achou Esse ovo Aquele ovo especial lá Que eu falei pra vocês Então Aqui a gente pegou Mais um ovo aqui Do tempo Ok? Mais um ovo pra coleção Lembrando que quando você pega todos Você libera uma coisa secreta Aqui no jogo Que eu vou mostrar Em outro vídeo Vou mostrar Passa a passo Como você pega todos os ovos Depois eu faço o vídeo O que liberou No caso Beleza Agora a gente vem aqui Deixa eu ver Sobrou bastante comida Deixa eu dar uma olhadinha E vamos dar pros filhotes Sobrou bastante Não sei se vai dar pra alimentar Todo mundo Muita boca aqui Muito gordinho pra alimentar Vamos falar com ele Ver se tem mais uma coisa Beleza Ele não pede mais comida Então vamos começar a alimentar As crianças Pra ver o que eles vão dar pra gente Beleza Vamos alimentar o Ístico aqui Vem direto do Bleach Rabanete Só precisa de um Beleza Ele saiu correndo Vamos alimentar o outro aqui Aqui só precisa de um Ah, beleza Melhor ainda então Então eu farmei até demais Pensei que eles iam comer Que nem o pai Vamos aqui Beleza Toma um rabanete Vamos pegar o molequinho aqui Ok Olha o gordinho Toma mais um rabanete Olha o amarelinho Pronto Deixa eu ver se tem que falar Alguma coisa com o pai dele aqui Antes de a gente sair Estamos de volta aqui Galera Tive que fazer um corte Porque Os filhotinhos do Bu Eles só voltam Depois que você fazer Três lutinhas Três missões Aí eles voltam Aqui pra casa Beleza Então você dá comida pra eles Faz três missões Aí eles vão voltar aqui E tem esse carinha também Que ele explica Umas coisas que é interessante Eu falar pra vocês Vou falar com ele aqui Esqueci de explicar Quando eu entrei na casa dele Então vamos explicar agora Estou falando pra ajudar a família do Bu Etc Se você for de qualquer raça Menos a Majin Que é a raça do Majin Bu Você pode ter até seis Filhotinhos Que o Bu vai fazer seis filhotinhos Seis Bu pequenininhos Se você for da mesma raça Que ele No caso o Majin O Bu vai poder ter até dez filhotinhos Aqui Pra ajudar você Pra você dar comida pra eles E pegar os itens Então Se você for Sayajin Como eu Você vai ter Só seis Bu pequenininhos Se você for Majin Vai ter dez Certo? E aqui ó Ele tá falando que você dá comida Eles vão sair Pra procurar item pra você E aqui ó Os Bu vermelhos Vão dar Super Alma O azul vai dar um traje O amarelo vai dar item De recuperação Beleza? Então vamos lá Vamos ver os itens Que a gente vai pegar Beleza Os gordinhos voltou Vamos falar com o vermelhinho aqui ó Vamos falar com o amarelinho aqui primeiro O vermelho correu de mim ó Peguei um traje ninja Beleza Deve ser de Os amigos que eu usei Então não vai dar pra me usar Vem, volta aqui Aê Ó Obtive uma alma Depois eu vou ver o que que é Mais um azulzinho Beleza Beleza Me deu um item Um antídoto no caso Um amarelinho Me deu a roupa do caos Bem sem vergonha Pra falar a verdade Se quiser dar item melhor Aqui mais uma capsa de energia E o último aqui No caso E a outra Eu não vou lembrar o nome É Não vou lembrar o nome E a roupa Deixa eu só ver rapidinho aqui Eu acho que é de namico zei Namico zeidinho no caso Acho que não vai dar pra me usar Ah não Dá sim Essa daqui ó É uma camisa só Nada de mais Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que a gente pegou mais um ovo Aqui então a gente já tem dois Se você tiver Seguindo Os nossos tutoriais Beleza Então galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Esse comentário E seu favorito E aperta no sininho aí Pra receber todas as notificações do canal Pra não perder nenhum vídeo E nenhuma live Beleza Então vou ficando por aqui Falou Fui